Já estamos aqui ao lado de Elivaldo Barbosa. Bom dia, Elivaldo. Olá, Joelson. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Elivaldo Barbosa, ontem nós apresentamos aqui no Notícia da Manhã as medidas que foram tomadas pelo governo para manter o Estado dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Medidas administrativas necessárias nesse momento. São medidas que têm como foco a redução de despesas na administração da máquina pública. A equipe econômica, com presenças do secretário de Fazenda, o secretário de Administração, João Henrique, secretário do Planejamento, secretária do Planejamento, avaliam exatamente a dimensão desses cortes. Ou seja, a estratégia do governador anunciada ontem, inclusive durante reportagens sobre a agenda de candidatos, é bem simples. É ter o absoluto controle dos gastos para que não haja nenhum descompasso no que se chama de, determina como equilíbrio financeiro. E claro, sem prejuízos ao funcionamento da máquina pública. Sobretudo, ao cumprimento das obrigações do governo com os servidores. Bom, olha, e o secretário da administração que assinou a circular documento que estabelece essas novas regras, está aqui com a gente no Notícia da Manhã. Nós vamos conversar com ele a partir de agora para falar a respeito das consequências para os servidores públicos e prestadores de serviços. Doutor João Henrique, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom, nós vimos aqui pelo documento que o senhor assinou que há umas medidas que aparentemente são bem rigorosas, como, por exemplo, o limite de pagamento de horas extras para servidores, além de suspensão de pagamentos de indenizações trabalhistas, salvo em casos em que a justiça determine que esse pagamento aconteça. Como é que fica a situação dos servidores? Até que ponto isso provocou ou assustou os servidores do Estado? Bom dia a vocês, bom dia a todos que nos assistem. Eu diria para vocês que não há nenhum motivo de nenhum susto. Na realidade, isso são medidas administrativas que preservam todos os direitos do servidor e que deles nada tira. Não se tirará absolutamente nada do que está ganho e do que está garantido ao servidor. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante é que, por conta dessas medidas que, na realidade, essa circular saiu agora, mas que elas já vêm sendo implementadas há algum tempo, o que nós pretendemos é o seguinte, o Estado do Piauí não foi o primeiro Estado a superar o índice máximo, que é 49% das suas receitas líquidas com o pessoal. Não foi o Piauí o primeiro, nós devemos ser talvez o 11º ou 12º. Outros Estados já superaram e outros Estados procuraram se adequar. Dentre eles, o Estado da Paraíba, que chegou a 58%. Nós chegamos a 52,3%, ou seja, nós chegamos a 1,23% daquilo que é o máximo permitido. Então, eu estive na Paraíba, passei lá dois dias trocando ideias dentro da Secretaria da Administração e, evidentemente, aquela história do chacrinha, nada se cria, tudo se copia, nós estamos adaptando situações que servem também aqui para o Estado do Piauí. E dentro do que estamos fazendo, a nossa expectativa é que dentro de 60, no máximo 90 dias, nós estejamos com essa situação toda regularizada. Então, essas medidas, elas apenas são medidas que nós iremos implementar dentro de 60 dias no máximo. E os direitos que aí estão serão todos assegurados. Quando chegarmos lá, se alguém tinha um direito que eventualmente não saiu nesse mês, vai sair daqui a dois ou três meses, mas sairá com os pagamentos correspondentes. Então, não há nenhuma dificuldade. E vou lhe dizer aqui uma grande novidade. Nós fechamos a folha de julho agora, que começará a ser paga dentro da tabela, a partir de terça-feira. Eu tenho dito sempre, o governador Zé Filho tem isso com absoluta tranquilidade. Toda a tabela que está estabelecida até o mês de dezembro será cumprida, tudo será pago, o servidor receberá o seu salário, como sempre recebeu em dia. E esse mês de julho, nós estamos fechando a folha com R$ 2.810.000,00 a menos do que o mês de junho. Isso já por conta das medidas que estamos implementando. Mas é suficiente para já adequar o Estado? Mas melhora muito. Não é suficiente ainda, mas melhora muito. Agora, estamos trabalhando outras medidas que deverão vir aí em torno de 60 dias, como, por exemplo, a Paraíba fez um chamamento público e delegou a administração técnica de alguns órgãos ou de algumas situações, como, por exemplo, na área hospitalar, para empresas, não são as ONGs, são as OSCIPs. E isso, quando essa administração foi, também foi levando aquele pessoal, que é o pessoal de contrato temporário, que nós temos aqui numa situação muito grande. Então, são medidas que serão implementadas, mas eu tenho convicção, tenho certeza, de que 60, 90 dias, no máximo, nós estaremos dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Algumas instituições, alguns órgãos, eu soube, inclusive, que estiveram com o senhor, já em reunião, como é o caso da Universidade Estadual do Piauí, que tinha muita preocupação em relação aos professores substitutos, que não tinha como renovar os contratos, levando em consideração as regras estabelecidas pela circular. Como é que ficou a situação da Universidade? Não, nós já superamos isso, já resolvemos essa questão, fizemos as adaptações necessárias, e não há mais nenhuma dificuldade com relação àquilo que a Universidade estava pretendendo. Você observa em algumas medidas, se eu estou de respeito à hora extra, essa situação de hora extra, nós estabelecemos um teto. Então, o que determinado órgão gastou no mês de junho com hora extra, ele vai gastar em julho, vai gastar em agosto, vai gastar em setembro. Ele não vai deixar de ter as horas extra, mas ele não pode superar. Quando nós sairmos da Lei de Responsabilidade Fiscal, readequaremos. Então, o Estado está trabalhando com absoluta tranquilidade, o governador José Filho acompanha isso, para e passo. Ontem mesmo teve uma conversa comigo, antes de viajar, sobre todos esses dados. Ontem houve uma outra reunião na Secretaria de Administração, com toda a estrutura da área econômica, inclusive, do governo, para que nós possamos fazer toda a explicação necessária ao Tribunal de Contas, dentro daquilo que o Tribunal de Contas recomendou. Ele disse que não deve demitir os 600 servidores recomendados. Na realidade, o que nós queremos demonstrar é que esses 680 servidores ali citados são, de fato, os servidores de cargos comissionados. Ou seja, quando entrou um, saiu outro. Tanto é que o nosso limite de servidores, quando o governador José Filho assumiu, que são 100.400 servidores, e o governador me recomendou, disse, olha, João Henrique, o teto é esse, daqui não se passa. Nós estamos fechando julho com menos de 100 mil contra-cheques. Então, os 100.400 contra-cheques que nós recebemos, nós estamos agora, em julho, com menos de 100 mil. Então, dentro da estrutura, dentro do equilíbrio, sem que haja nenhuma dificuldade. Ok. Queria agradecer a presença aqui de João Henrique Sousa, secretário da Administração, que conversou conosco a respeito dessas novas medidas que foram tomadas para garantir que o Estado não extrapole os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícia da Manhã. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Levan.